O teu beijo Não vou me arriscar Não quero lembrar Quando deito sinto o cheiro Tua mão no meu cabelo Tua respiração Tira meu ar Como é que eu faço agora? O amor chegou pra mim Não é a hora O teu beijo O teu gosto O teu corpo O teu rosto Não sai da minha cabeça AranhaC10.net O teu olhar Tua luz Tua voz Me seduz O que eu faço Antes que enlouqueça O teu beijo O teu gosto O teu corpo O teu rosto Não sai da minha cabeça O teu olhar Tua luz Tua voz Me seduz O que eu faço Antes que enlouqueça Meu coração cansado Maltratado Precisa descansar Deixa de provocar Não vou aguentar Não vou aguentar Por quê? O teu beijo O teu gosto O teu corpo O teu rosto Não sai da minha cabeça O teu olhar Tua luz Tua voz Me seduz O que eu faço Antes que enlouqueça O teu beijo O teu gosto O teu corpo O teu rosto Não sai da minha cabeça O teu olhar Tua luz Tua voz Me seduz O que eu faço Antes que enlouqueça Meu coração cansado Maltratado